BOTA FOGO Sua gente, acende nossos corações Grandioso, Botafogo, celeiro de campeões Foi a vila, Vila Sibério, o berço do tricolor Crescendo sempre, se consagrando, na glória da região Sem preconceito, sem branco e preto nela Vermelho representa, o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil BOTA FOGO BOTA FOGO Orgulho de Ribeirão Sua fibra, sua raça, mantém a nossa tradição A bravura da sua gente, acende nossos corações Grandioso, Botafogo, celeiro de campeões Foi a vila, Vila Sibério, o berço do tricolor Crescendo sempre, se consagrando, na glória da região Sem preconceito, sem branco e preto nela Vermelho representa, o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor do Santa Cruz O tricolor do Santa Cruz ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole Botafogo, Botafogo Orgulho de Ribeirão Sua fibra, sua raça Mantém a nossa tradição A bravura da sua gente Acende nossos corações Grandioso, Botafogo Seleiro de campeões Foi a Vila, Vila Sibério O berço do tricolor Crescendo sempre, se consagrando, na glória da região Sem preconceito Sem branco e preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varolil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Botafogo, Botafogo Botafogo, Botafogo Orgulho de Ribeirão Sua fibra, sua raça Mantenha a nossa tradição A bravura da sua gente Acende nossos corações Grandioso, Botafogo Seleiro de campeões Foi a Vila, Vila Sibério O berço do tricolor Crescendo sempre, se consagrando, na glória da região Sem preconceito, sem branco e preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varolil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor do chão tá com ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do chão tá com ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do chão tá com ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do chão tá com ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor já tá com ninguém morre Porque a galera quando ela não morre O tricolor já tá com ninguém morre